Quando o assunto é saque, o serviço de atendimento ao consumidor, existem muitas reclamações. A ideia é que, ao acessar o serviço, o cliente resolva seus problemas. Mas, segundo alguns consumidores, nem sempre é o que acontece. É muita musiquinha no ouvido da gente o tempo todo, né? Passa pra um, passa pra outro, ninguém resolve. A minha experiência sempre foi péssima. Eu nunca fui atendida no momento. Então a gente até perde a paciência. Quando vai ser atendido, já tá nervoso. Tem que melhorar muito mesmo. Tantas reclamações levaram o governo federal a discutir o assunto. E depois de um amplo diálogo entre a Secretaria Nacional do Consumidor e a população, um decreto traz novas regras para melhorar o atendimento ao cliente. Uma das principais mudanças é que, agora, o consumidor poderá contratar ou cancelar um serviço por todos os canais disponibilizados pela empresa. É o que explica a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Laura Tirelli. O consumidor pode optar por WhatsApp, página na internet, dentre outros canais que a empresa selecione. A partir daí, o consumidor que resolver contratar algum serviço, ele tem que ter a possibilidade de também poder cancelar o serviço por esse mesmo canal. O decreto também determina que o saque deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o atendimento humano não poderá ser menor que 8 horas diárias. As demandas do consumidor devem ser respondidas no prazo de 7 dias corridos. Além disso, se existir uma cobrança indevida, ela deverá ser suspensa imediatamente pela empresa no momento de contato com o saque. Outra regra nova é que a chamada telefônica só poderá ser transferida para outro atendente uma única vez e, mesmo assim, para atendimento definitivo da demanda. Se alguma empresa descumprir as regras, a denúncia pode ser feita pelo portal consumidor.gov ou nos PROCONs de cada estado. Reportagem Luciana Colares de Holanda